Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. Larissa, por que você está assim? Você pode voltar ao normal, por favor? Vamos fazer uma revelação! Que virada, Larissa! Que virada maravilhosa! Mas esse aqui é o Coisa de TV, um canal que fala sobre TV, novelas, teletematurgia, passado, futuro, presente, o futuro do pretérito. Essa piada com a Larissa de Costas, na verdade, foi porque hoje a gente já falou sobre... Grandes viradas da teletematurgia. Mas não todos os atores. Autores. A gente vai falar de viradas de João Emanuel Carneiro, porque... Segundo Sol, tá sem quase chegando, batendo no capítulo 100. E a gente está aguardando essa revelação. Como que ele vai nos surpreender agora? Estou tipo o Twitter do Vitor Fazano, sabe? Me surpreenda. Abraços, VF. Tá lá da vinheta. João Emanuel Carneiro, o autor de Segundo Sol, ele tem o hábito de fazer grandes viradas em suas histórias, normalmente perto do capítulo 100. Geralmente no capítulo 100. Deve ser cabalístico, né? É, no capítulo 100 tem sempre alguma coisa muito importante. A parte da Liberata apareceu e falou, faça. No capítulo 100. Você sabe que escrever livro, a gente precisa ter inspiração. Em Avenida Brasil, a grande revelação foi, a grande virada da história foi a Carminha descobrindo que aquela pessoa que ela tinha em sua casa, fazendo deliciosos pratos, era, na verdade, a menina que ela abandonou no lixão, a Rita, que a Nina era a Rita. A Carminha passou um bom tempo sem nem desconfiar. E aí ela falou, sim, senhora Carminha. Ela falava com aquele tom soturno. Tanto que apareceu uma outra Rita, a Nina arrumou uma outra Rita de mentira, que a Carminha mandou embora e tal. E essa força durou por um bom tempo. E aí no capítulo 100, a Carminha descobre. É você, Rita. A Rita tá na minha casa e ela está me servindo comida. Será que eu fui envelenada? Curiosamente, muita gente confunde e acha, pela memória, que o capítulo número 100 é aquela clássica cena da Carminha chegando em casa. Que a Carminha entra em casa e vê as fotos dela com o Max e tal. E aí tá lá a Nina falando, me serve o badia. Para! Tá esperando o quê? Ei! Me serve, badia, me serve! Paralelamente no capítulo 100, a Nina também consegue provas de que a Carminha trai o Tufão com o Max. Ou seja, ela ainda não tinha como botar as fotos lá. Então, tipo... É apenas confusão na internet mesmo. É só uma virada, quer dizer, a partir daquele momento, tudo muda porque a Carminha percebe que ela está colocando em sua própria casa uma impostora. Sua grande inimiga. Mas a grande virada da novela foi o momento em que as cartas foram viradas e todo mundo sabia um jogo do outro. Sim. Aí partiu para o ataque. Aí só alguns capítulos depois que rolou a clássica cena do Missério Badia, que rolou a Rita sendo enterrada viva. Engraçado, às vezes na cabeça da gente, a impressão que dá é que a virada foi um desses grandes momentos. Isso aí na verdade não foi, foi só um... Na nossa cabeça, às vezes até a vir da Brasil era muito legal. Outro capítulo 100 que veio para abalar as estruturas, ou não, foi em A Regra do Jogo, a novela posterior ao sucesso de A Vinha da Brasil. Todo mundo já estava meio que já esperando que ia vir. Ah, capítulo 100 vai vir uma... Nossa, essa novela está um lixo até agora, mas agora vai ficar boa. Capítulo 100. Nossa, capítulo 100. Vem indo. Já falava essas coisas na época. Não sei isso. Deve falar. Mas e aí a grande revelação do capítulo 100 foi a descoberta do pai. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. Um dos grandes mistérios da novela era quem era o pai. Quem era o pai da facção. É tipo um exemplo de DNA, né? A gente tinha várias... A gente já escrevia subnovelas na época, a gente tinha várias teorias. E a melhor era que era Suzana Vieira. A de Sabé era o pai. Não, mas era super coerente aquela teoria. Seria muito mais interessante. Mas enfim, o pai era a pessoa mais óbvia. Óbvia era o Gibson. O Zé de Abreu. Que era o Zé de Abreu. Que era aquele cara ultra conservador, ultra reacionário, ultra que defende a morar aos bons costumes. Mas paralelamente a isso, tinha escondido uma filha presa, traficava armas, fazia chacinas, mandava matar pessoas. A revelação é que foi um negócio tão sem graça, porque tipo assim, desde o começo da novela, se fosse pra apostar em alguém pra ser o pai, tipo assim, dentro do óbvio, seria o Zé de Abreu. Sim. Porque ele já começou ali, se metendo com umas coisas meio esquisitas e tal. Foi uma virada meio ruim. Que não foi bem virada, né? Mas não virou tanto a novela. A novela ficou tão ruim. Eu acho que seria uma virada se tivessem colocado alguém que a gente não imaginasse mesmo. Suzana Vieira. Se Suzana Vieira fosse revelada como o pai da facção, seria muito legal, porque ela enganaria, porque ela não é homem, sabe? Tem todo esse negócio. O pai, na verdade, é uma mulher. Sim. E a personagem era tão rasa, tão sem função na novela, que a gente pensou, se ela for o pai, vai ser a grande virada de Suzana Vieira. Não foi. Não foi. Curiosamente, a novela que iniciou esse negócio da virada no capítulo 100, não teve uma virada no capítulo 100. Foi no capítulo 60, que a favorita teve a sua grande virada, em que a gente descobre que quem matou o Marcelo, o marido da Dona Nathela, não foi a própria Dona Nathela, e sim Flora. Sim. Mas esse eu acho que foi o mais tenso, porque a novela começou deixando dúbio quem era a mocinha e quem era a vilã. Então, essa foi realmente uma grande virada mesmo, assim. Porque eu acho que, bom, pelo menos eu que deixei a novela... Ela é fã. Eu fui bem enganada, achando que a Flora era boa e a Dona Nathela era má, assim. Porque a história fazia muito sentido de por que a Dona Nathela teria matado o Marcelo, e como aquilo foi feito e tudo mais. E aí a Flora entra no carro com a Dona Nathela, a gente tem impressão que vai acontecer alguma coisa muito ruim com a Flora, e a Flora saca uma arma e fala assim, ah, eu sou assassina, eu posso te matar também, assim como eu matei o Marcelo. E aí você fica, ah... Tira aí. Você não tem coragem. Você não é uma assassina como eu. Ó meu Deus, ela é na verdade uma assassina. Só que o que aconteceu? Essa virada provavelmente estava pensada ali para o capítulo, senão no capítulo 100. Bem próximo disso. Bem próximo do capítulo 100. Só que a novela começou mal, Jel, gente. Não estava indo muito bem. E aí eles resolveram fazer, antecipa essa virada aí para ver se a gente consegue trazer o público a assistir a novela. Então a virada aconteceu no capítulo 60. Isso nem é coisa da nossa cabeça, a gente achou matérias da Folha de São Paulo falando isso. Não, a gente não tem a Folha de São Paulo. Todo mundo se pergunta, ah, qual foi a virada do capítulo 100 de A Favorita? Muito provavelmente vão falar que foi esse momento. Mas não teve, na verdade. No capítulo 100 mesmo, não teve. A virada foi adiantada. Inclusive a gente achou o vídeo do capítulo 100 e a gente assistiu. Não tem nada, tipo, tem entre umas pegações. Eles descobrem que a diva estava viva, sei lá. Nossa, agora vai mudar a novela. Agora vai. O interessante é que, assim, na verdade, tipo assim, a grande virada mesmo foi a da favorita, que não foi a do capítulo 100, né? Sim. As outras viradas foram, assim, coisas que mudaram a história, mas não foi um capítulo que, tipo, muda tudo que você estava assistindo até aquele momento. Você está criticando a nossa ideia de vídeo? Não. Está falando que a gente sei se não me ideia errada. Não, a gente perde. Bom, só pode ficar igual a Ana Maria aqui na cadeira de três pernas. Você vai pegar os... Ah, acho que... Opa! É, a gente espera que em segundo sol, que eu queria dizer isso, que a gente seja uma virada substancial mesmo, assim. Você quer uma virada mais a favorita e não uma virada, tipo... É, uma virada pai da facção. Mas que virada pode ser interessante? Não tem o que fazer, a Sondela. Não tem o que fazer. É, é, tipo, uma coisa que a gente não imagina que está... Matar alguns núcleos. Gorete, de repente... Uh, acabou o Gorete. O casarão desaba e mata todas as pessoas que estavam dentro. É, eu acho que essa ia ser boa. E aí, os destroços caem naquela casa do Patrício e do Fabricio Oliveira, e aí começam a novela de novo. Protagonizada por Rosa. Isso. Também a Luzia estava passando naquele momento, e também é... A porta estragada do buraco. Pronto. Eu acho que... Eu gostei dessa virada. Essa é a grande virada. Com virada ou sem virada, vocês podem continuar se virando para conseguir informações acessando o nosso site e o nosso canal, que o link está aqui embaixo. Vocês podem comentar aqui embaixo também. Podem se inscrever no canal, dar o seu like. Tem as redes sociais do site, e nossas também, que aparecem aqui embaixo. Por exemplo, tem o Facebook do site, tem o Twitter do site, e agora temos o Instagram do site. E a gente está tentando, como bons velhos que somos, tentar mexer nessa rede social, que não é muito a nossa, mas vamos tentar. A gente é muito adiantado, a gente já está entrando no Instagram agora, né? Não é quando já tem uma outra coisa. Snapchat a gente começa semana que vem. Obrigado. Mas a gente pretende postar stories, fotos dos bastidores, talvez vocês vejam como é que é esse grandioso estúdio. Porque aqui parece uma sala comum, mas não é uma sala comum. Aqui é um estúdio. Não, nossa, tem muita coisa. Montado como se fosse uma casa. Só pra comprar já, que na verdade nós montamos. Sim. Então, até lá, gente. Tchau. Tchau. Provavelmente muitos de vocês compraram os meus discos na época. Por isso, eu decidi dar pra vocês uma palhinha do meu primeiro sucesso. Sal da pele, 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 pele. Sal do mar, do mar, do mar, do mar, do mar.